Acho que agora eu só tenho a orar. Valevska, a ex-jogadora que faleceu na noite de quinta-feira em São Paulo com 43 anos, recebeu uma homenagem antes da partida entre Brasil e Turquia no pré-olímpico de vôlei em Tóquio. Durante o protocolo oficial, a campeã olímpica foi lembrada com 30 segundos de silêncio antes da execução do hino nacional. A ex-central, que conquistou a medalha de ouro olímpica com a seleção de vôlei nos Jogos de Pequim, foi honrada nesse momento emocionante. Ao chegarem ao ginásio, era visível o abatimento entre as jogadoras. Atletas como Thaisa, que também foi campeã olímpica em Pequim, ao lado de Valevska, demonstravam um profundo pesar em seus semblantes. Emocionados, o técnico Zé Roberto e Thaisa falaram sobre a saudade e se despediram da companheira. A parte disso, ela deixou um legado na vida dela como atleta, um dos maiores exemplos que eu já vi e pude vivenciar com ela em todos os momentos que nós estivemos juntos no clube e também na seleção. Ela era um espelho para mim. Aprendi muito com ela, com a postura dela, com a elegância, com o charme, a educação, com tudo. Com a resiliência dela de estar sempre buscando, sempre querendo mais, representou o Brasil lindamente. Acho que o vôlei perde um grande ícone, uma representante de muita força e muito amor pelo esporte. Mas é isso. A vida é assim, né? Dura. A vida, a gente tem que passar por algumas situações muito difíceis e continuar com a cabeça erguida e trabalhando. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. E se inscreva no canal e ative o sininho.